Oi meu amorzinho, maravilha desse mundo todo, tudo bem meu amor? Olha só que hoje nós temos uma riqueza de vídeo, riqueza de vídeo Esse produto da Natura que cara, eu falei pra vocês né, no vídeo quando eu recebi, quando eu abri a caixinha da Cintia, linda, maravilhosa Os produtinhos que ela me mandou, que eu recebi dela, eu falei que era um produto rico, que é qual? Esse perfume maravilhoso, Natura Una Blush Olha gente, esse perfume eu falei que ele é o perfume mais rico de 2019 da Natura, na minha opinião né, porque ele tem um cheirinho que eu gosto Ele é maravilhoso, se você gosta da Natura meu amorzinho, se você gosta de perfumes, já deixa um like e já se inscreve aqui no canal né, já se inscreve aqui Olha só, vamos ver aqui na revista, na campanha 17, ciclo 17, que é o ciclo que tá valendo Vamos ver se a gente acha aqui o Natura Blush Riqueza gente, isso é uma riqueza, isso é uma riqueza Inclusive o batom que eu tenho, essa embalagem linda aqui ó, é a mesma embalagem, tá vendo ó Fica tudo da Una né, com minha coleção, tá vendo ó Tem esse marmorezinho aqui, tudo rico Achei, achei esse maravilhoso, que inclusive tá do lado do perfume da minha vida né, que é o Revelar Ó, o Natura Blush tá aqui ó, esse lindo aqui desse ladinho ó, tem os dois Tem o blush e tem o Natura Una né, que não tem nada, só Natura Una mesmo Ó, ele tá saindo por 207 reais gente, esse perfume rico Olha essa embalagem cara, e aí tu dá a outra página, tá meu perfume da vida ó, ele tá na promoção gente De 89 Ó, vamos abrir isso aqui Aí vamos ler um pouquinho dele, a gente se empolga, nem lê Ó, Natura Una Blush, del perfume feminino, tem 75ml, tá bom E ele é adocitado intenso, flores metalizadas e breu branco, tá? 207 reais É muito rico né, muita riqueza em perfume desse gente Vamos abrir Já segue lá Cíntia, vamos por mim Olha aqui ó, tô sentindo o cheiro Segue a Cíntia gente, vou deixar aqui o banner dela ó Mulher maravilhosa, travadeira, entendeu? Cheio de promoção na lojinha dela Os links são todos aqui embaixo, do Instagram dela, da loja dela, do Facebook Vamos lá uma olhadinha, não custa nada gente, não custa nada E agora tem as promoções, eu fico vendo nos status né, dela Ela tá postando as promoções dos kits de Natal, que sempre tem kit de Natal promoção né, da Natura, da Vom, enfim Ela posta os dias da Natura, muito top gente, vai lá ver, vai lá ver Ó, essa caixinha maravilhosa, olha só em relevo aqui o Una, linda Ai que emoção gente, vamos percorrendo Olha o cheiro, eu nem abri ó, já tá vindo aqui Gente, que perfume lindo Olha essa embalagem, que coisa rica Meu Deus do céu, Cíntia, que coisa, gente, eu vou pôr, eu sei Eu vou dar um jeito de pendurar ele em algum lugar, fazer de brinco, não sei Porque ele é muito lindo cara, todo espelhado, todo espelhado, validade 2023 Que coisa linda, Cíntia Eu falei que esse daqui foi um presente de Natal, tá Esse daqui é um presente de Natal, porque, mano, é muita riqueza Vou passar ele Eu sei que ele é gostoso gente, porque eu já usei a amostra, mas eu quero fazer aqui uma outra reação Mostrar pra vocês de novo Meu Deus do céu Ai que perfume Nossa Vamos esperar um pouco passar Nossa, gente, aquele cheiro que a gente ama É o cheiro da riqueza mesmo Sabe aquele cheiro de um perfume rico Hummm, doce Tá, é doce Se você não gosta de perfume doce, não compre, porque ele é docinho mesmo Mas é uma delícia Você tá me lembrando algum perfume Você tá me lembrando Poderosa? Você tá me lembrando um pouco Não muito, tá Acho que eu faço do doce, né Mas É diferente ainda, sabe É diferente dos doces que eu tenho aqui Se você gosta do Poderosa, você vai gostar desse Nossa, que delícia, agora ficou Hummm Gente, que delícia esse perfume Olha, a caixa já é cheirosa Meu Deus Ai, é uma delícia Ai, gente, vou ficar com dó de usar ele O batom tava com dó de usar O batom desse daqui, ó Tava com dó de usar Tava com dó de uma desgraça, né A gente ganha as coisas e não quer usar Como assim, gente? Uma delícia Nossa, amei Vou ficar com ele o dia todo Agora são nove horas da manhã Nove horas da manhã Eu tenho muita coisa pra fazer E vou ficar com ele, tá? Aí mais tarde Eu volto pra falar pra vocês Se o cheirinho ainda tá aqui Mas o perfume da Natura tem uma durabilidade muito boa na minha pele Na pele da maioria, né, gente? Acho que eu nunca ouvi ninguém falando que Ai, não fixa na minha pele O perfume da Natura fixa bem Todos que eu já usei Todos que eu tenho O Revelar, o Cresca Todos que eu já usei Ele fixa muito bem Então acho que esse daqui não vai ser diferente Mas a gente tá aqui pra testar Mostrar a realidade pra sim, né? Então vou ficar o dia todo com ele E mais tarde eu volto falando E finalizando esse vídeo Ai, tá uma delícia Esse meu momento aqui, ó Esse meu momento Esse meu espaço É o cheiro da riqueza Tá? Então mais tarde eu volto aqui Nossa Não sei o que eu falo pra vocês mais Ele vem bem cheio, hein, gente? Olha, ele vem aqui, ó Ele tá bem cheião Vem aqui em cima Muito bom, Natura Obrigada Também, né? 200 e poucos reais Tem que vir cheio ele Transbordando Mais tarde eu volto então Falando pra vocês o que eu sou Mas de tarde eu já amei Porque o cheiro que eu gosto O docinho que eu gosto É um docinho que tem assim Não é enjoativo Pra quem gosta de perfume doce Ele não é enjoativo Não chega a ser um fantasy da vida Que a gente que não gosta, né? Acho muito enjoativo Mas não é doce melado, não É um docinho bem gostoso Bem suado, assim Que eu particularmente amo Mais tarde eu volto Dá pra falar se ficou na minha pele Voltei Agora o pão bagaçado, ó Nem delineado tem mais Agora são 8 horas da noite Se passaram tudo isso de horas Passaram-se aí 11 horas Eu com perfume E cara Ele tá aqui ainda forte Ele tá aqui forte Não é só um cheirinho Ele tá com força De a gente ficar andando assim, ó Fazendo esses movimentos E sentir o cheiro, né? E eu vou tomar banho Porque eu falo que o maior teste Melhor teste de perfume bom É quando a gente entra no chuveiro E o vapor Sobe o cheiro do perfume Então pra mim esse é o teste fundamental E pra não tomar banho por causa disso E outra coisa que eu ia falar É o cheirinho dele Não é o poderosa que lembra Ele lembra um pouco O da Luísa também Mas o fascinante, tá? Lembra bem pouco Não é igual, não Mas dá uma lembrada Mas esse perfume Ele é muito único Tá? Eu falo que ele dá uma lembrada Porque eu até coloquei Pra meu esposo Sentir o cheiro dos dois Aí minha esposa também falou Lembra, mas lembra muito pouco Então eu acho que é o mais adocicadinho Que lembra Mas esse perfume Ele é muito rico Ele é um perfume muito gostoso Um cheirinho único Que um cheirinho da pura riqueza real Eu acho que compensa muito Ele vem muito cheio Se você é daquelas Que não gosta de passar muito Tipo, só dá uma borrifadinha Tá bom? É porque eu tomo banho, né? Eu tomo banho Mas se você é educada Se você sabe usar perfume Não é que nem eu Um perfume desse, meu amor Vai durar o ano inteiro pra você O ano inteiro Vai ser o perfume do seu cheiro Tipo, de você falar É o meu cheiro esse perfume Sabe? Quando você só usa um perfume Vai ser esse daqui Porque ele vem bem cheião E ele é um perfume forte Ele é um doce assim Que fica mesmo na pele O dia inteiro Tá? Eu tô aqui cheirosa O dia inteiro E vou tomar um banho, né? Porque a gente tem que tomar banho Mas é isso, meu amor Indico muito E quero agradecer aqui Novamente, né? A Cíntia Por ela ter me dado esse presente Porque eu considero um presente Sim É uma linha muito luxuosa Da Natura, né? Os batons Tudo nessa linha É muito bonito Tudo muito espelhado, né? Muito glow Então quero agradecer sim Esses presentinhos E vocês vão lá Seguem ela Entra aqui na lojinha dela Os links estão todos aqui embaixo Pra vocês conhecerem Ir lá, dar uma pesquisada Nas promoções Sempre tá com promoção boa Principalmente agora De final de ano Que tem uns kits Tá muito bom Foda que a revista Da Natura nesse ciclo Tá com muitas promoções boas Assim, imperdíveis mesmo Então acho que vale a pena Você ir lá Dar uma conferida Na lojinha da Cíntia, tá? O link tá aqui embaixo E também segue ela lá Segue ela no Instagram também Pra você acompanhar Os posts dela Que ela tá sempre postando As novidades e tudo mais, tá? Um beijo, meu amor Espero que vocês tenham gostado E a gente se encontra aqui amanhã Amanhã estaremos aqui, tá bom? Um beijão E até lá